Um zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial e invista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.